Olá, tudo bom? Ou melhor, a paz de Deus. Eu sou o Ricardo Donizete do site Quero um Clarone. Nosso site é o www.queronclarone.com.br Estou fazendo esse videozinho aqui para mostrar a vocês uma das nossas recentes aquisições, que é o Clarone Baixo, o Selmer Bundy. Antes de falar do Clarone Baixo, eu quero dizer o seguinte, o objetivo desse video é passar a transparência da loja Quero um Clarone e Quero um instrumento com os nossos instrumentos. Sabemos quanto é difícil fazer uma aquisição de um instrumento raro, que é o caso do Clarone, e principalmente, talvez, não ter um instrumento como pegar na mão, e às vezes você possa não ter o conhecimento necessário para tomar a decisão pautada em informações sucintas. Ou seja, em outras palavras, estamos aqui para te ajudar. Temos experiência no mercado, eu toco com o Clarone aproximadamente 15 anos, trabalho com o Clarone aproximadamente 10 anos. Eu julgo que tenho capacidade para tirar todas as suas dúvidas na aquisição do seu novo instrumento. Vamos lá. Agora falando sobre o instrumento. Selmer Bundy, a marca Selmer, a dispensa documentária, essa é a marca Selmer, essa é a divisão dos Estados Unidos. O corpo desse instrumento é de reslonite, não é madeira. Ele é bem preto mesmo, está bem claro aqui no vídeo. É bom sempre dizer isso. Ou seja, é um material feito realmente para baratear o custo do instrumento. Ou seja, esse instrumento para Selmer é um instrumento de nível estudante. Mas para nós que vamos tocar na igreja, é um instrumento excelente, porque ele tem um som bacana, ele tem uma mecânica confiável, afinação nem se fala e um som muito bom, típico realmente de Selmer. Então assim, hoje, para vocês terem uma ideia, o Clarone baixo na igreja, posso dizer que pelo menos a cada 10, 6 é da marca Selmer. É impressionante como a marca Selmer é bem presente nos Clarones. E obviamente, é através dessa relação custo-benefício, que é um instrumento bacana, não te dá dor de cabeça. Isso, claro, desde que comprado em locais que você possa confiar. Principalmente o nosso aqui, que é no Clarone. Você vai ter um instrumento muito bacana. Você pode ver, a gente faz um serviço para o instrumento ficar com aspecto de novo. Talvez a câmera não possa mostrar, mas aqui a olho nu, eu posso falar para você. O instrumento está excelente, está lindo demais, lindo demais. Ok? Então é o seguinte, olha só o Tudel. O Tudel não tem detalhes nenhum, todo brilhando, todo brilhando. Olha só, você vê? Vou passar aqui, não tem amassados, não tem nada que venha de enegrir a imagem desse Tudel. E é um Tudel original, tá? Isso tem que ser bem dito, que é o original. Agora vamos falar da campana. Campana também, não tem amassados nenhum. Ela está impecável, impecável mesmo, tudo brilhando, tá? Obviamente sem amassados, como falei anteriormente. Por dentro também está legal demais. Ok? Ela acompanha também o pezinho, esse pezinho aqui a gente adaptou, né? No momento do novo níquel da campana. Então essa parte aqui não é original, para quem quer saber. Aí você tem que fazer ajuste desse pezinho aqui, de acordo com o seu tamanho e o tamanho do banco da igreja. Chavamento do instrumento, como já fui falando anteriormente. Perfeito, perfeito, perfeito. Vou chegar mais perto aqui, para não mostrar os detalhes. Olha só. Foi um chavamento lindo, 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 lindo demais. Aqui, também é bom dizer, não tem logotipo. Muita gente pergunta, pô, mas cadê o logotipo do instrumento? Como você vai provar para mim que é Selmer? Infelizmente, essa geração é uma das primeiras gerações da Selmer Punch. Então, o logotipo era feito de adesivo. Esse adesivo, ele sai com um tempo. Ele fica mais ou menos nessa região, tá? E, obviamente, sai. E, então, quer dizer, a gente pode provar para vocês que é um Selmer. Pode orar qualquer outro Selmer, do irmão da sua igreja, de algum conhecido. Ou até mesmo outros do nosso site. Você vai perceber que exatamente tem a mesma característica, tá? Então, é isso. Infelizmente, sumiu o logotipo com o tempo. O corpo do instrumento está impecável, impecável, impecável. Não tem um risco sequer, tá? Eu estou olhando aqui, também não vejo risco nenhum, tá? O instrumento, realmente, com um corpo campeão. Obviamente, eu falo isso sem trinca, sem rachadura, sem nada que venha denegrir a qualidade do instrumento. Sapatilhamento? Claro, o sapatilhamento foi feito, né? Você pode ver aqui. Esse é o nosso sapatilhamento premium, que a gente costuma dizer, tá? É o sapatilhamento próprio de clarone. Isso tem que, sempre, eu tenho que deixar claro isso, porque, infelizmente, tem muitos no mercado que vendem sapatilhamento de saxofone em clarones. O som não fica a mesma coisa, tá? A gente fez toda uma regulagem, como você pode ver aqui, ó. É um caso clássico aí de calços, né? Para evitar atrito, uma chave com a outra para ficar batendo. Evitar ficar batendo, coisa do tipo. Tá? Mais um pouquinho de detalhes aí do sapatilhamento. Ok? Muito legal. Muito legal mesmo. Aí você pode perguntar, pô, Ricardo, e aí? Quanto que fica esse sapatilhamento? Olha no site. Temos sistema de condições de pagamento para cartão. O cheque. Subconsulta, obviamente. E também pagamento à vista. Envio. Também temos experiência para enviar esse instrumento com total segurança, para que você possa receber na sua casa um instrumento sem surpresas, né? Então, pode ficar tranquilo quanto é envio também. O que acompanha esse instrumento? No caso da compra. Acompanha, uma capa super luxo, kit boquilha, que vem, obviamente, a boquilha, braçadeira, cobre boquilha, paleta. Vem também correio e a garantia do Keron Clarone envolvida nisso para que você possa ter um instrumento impecável na sua casa. Para você que quer comprar esse instrumento, é só falar a palavra-chave, ou seja, o número de série do instrumento, 16309. A nossa equipe vai estar prontamente e pronta, né? Para te atender e providenciar esse instrumento com total segurança. Se eu deixei de falar alguma coisa que você julga importante para a tomada de decisão da compra, entre e contasse conosco, será imenso prazer de tirar todas as suas dúvidas em relação a esse instrumento ou qualquer outro que nós temos no estoque. Combinado? Deus abençoe por assistir esse vídeo e boa escolha.